Tem alguém batendo aí, pai E aí, pai? Sobe aí Seguinte, rapaziada Esse aí é o novo membro da casa, mano Chegou aí? O cara é polícia, pai Se não for mulher, não me interessa Pode ser macaco, papagaio Crescendo e hoje já somos mais de um milhão Shape inexplicável, com toque de bruxo Quem não botou fé hoje paga pra ver Meu shape é mais caro que carro de luxo É por isso que para todos os rolês Vários olhares na minha direção Hoje é algo que eu me acostumei Se hoje meu shape virou atração Isso é resultado E aí, Caio? Asa antiga, pai E aí, tu tá? Tá de boa, pai? Tá de boa, mano Qual é a ideia, rapaziada? Falou que você queria competir aí É, seu plano, né? Você tá com quantos anos hoje? Hoje eu tô com 26 26 anos, mano Quer competir? Bodybuilding? Tá louca, deu a louca? Deu a louca, irmão Do nada Ah, mas você já competiu uma vez, né? É, uma vez em 2013 Como é que você tá fazendo a vida atualmente? Ah, eu já tô na PM Dou meus trampos, tudo pra caralho E dá pra marmitar na viatura, pai? Dá, suave Não tem desculpa, meu Sem desculpa? Sem desculpa Mas aí, tá estudando, pai? Tô estudando Visão barro branco aí Se Deus quiser, eu passo ano que vem Porra, só Mas a pergunta que não quer calar Mostra o shape, hein Pra rapaziada Cara, cara quer ser bodybuilder Não quer mostrar o shape, pai? Pelo amor de Deus, eu participo A câmera avaliada no mercado Bom? Bom Onde é que você tá pesando? Tocou 82 82? É E tá com tesoura atualmente, velho? 26 26 anos aí, rapaziada Tocou morar na casa aí? Demorou Demorou essa facada aí, pai? Qual foi? Isso aqui é longa história, irmão Isso aqui o bagulho é louco Quer contar um pouco? Vai ficar triste Depois eu conto, irmão Isso aqui merece um destaque maior Ele sempre treinou igual um bruto, mano Treinava com ele na quebrada O Mauro e Fitch Sempre os caras falando que você tava tomando Tomando, tomando Era maior da academia, velho Volume pra caralho Volume Vem as pernas aí pra nós ver As pernas Tem proporção também, né Olha, mole Proporcional Não tem que mexer muita coisa Com outros fracos E aí, tem que perguntar Pros atuais moradores É topo? Não, tá aprovado, pô Será que como é que tem Dá pra sentir a energia dele aí? Dá, gente Boa, só pela Energia assim, né Vai proteger a casa aí, né, pai? E aí, você não dorme Vai ficar aí E aí, derrota Aprovado o menino aí? Tá Tá dopado o droga É Aprovado? Tá Aprovado? Não Mas e aí, todo mundo vai botar o shape? Você vai botar? Derrota, apostou a XJ Você é louco Você é louco? Vai lá embaixo Vai Tô garantindo o meu taco, porra É isso aí, rapaziada Esse é o carro Tem apelido já, né, pai? Que eu botei? Robocop Projeto Robocop Vai, não vai? Tá bom, vai pegar, né, mano? Vai pegar, hein? Projeto Robocop Competir esse ano ou ano que vem? Esse ano Caralho, pai Tem trampo, hein? Começar pra ontem, né? Só que eu falei O alemão acabou na fase de teste dele Já começa o projeto Projeto, pai Vai competir pra ontem, né? Alemão, aliás, o alemão já vai começar Quinta-feira já Acabou e já vai começar o... E aí, pai, te motiva? Todo mundo competindo, cheio Motiva, pô Você não dá vontade, né, cara? Você treinou hoje? Não Quer ir com nós? Bora Partiu? Morou, irmão Primeiro teste, pai Qual que é? Fala pra ele Vamos ver como é que ele treina Não, tem um antes Que você passou por ele Você passou por ele O quê? Bruxaria, pai Bruxaria Você acha que nem entrar sem bruxaria? Não, não Vai bater a bruxaria, pai Aí sim, Thiago É nóis pegando a coqueteleira pra ele, pai Lá embaixo Na bruxaria nova Pra ele do estoque E vai passar pela bruxaria Primeiro teste, né, pai Pré-treino Nossa, os pré-treinos hoje estão tudo demoníacos, né, irmão? Na nossa época era tudo coloridinho Qual foi o de pré-treino que você tomou? De 3D, irmão Puta, e tem um cara carejado, pai Do antigão, né, né? Cara, eu nunca tomei aqui de 3D, né? Não, tomei, pai Não, caralho Eu tomei um pau de morrer de uma vez Que eu falei que eu falei Não, não, eu vou morrer Eu vou morrer Porque lá bateu bem mais forte Bateu essa outra coisa Vou passar mal Treina quanto tempo, pai? Das antigas, desde quando eu treinava, né? Desde os 14 anos, né? Caralho Dez anos treinando aí Mais, né, irmão? Você também, né, Thiago? Faz antigo, pai Desde os 14 Tempo pra caralho, né? Porque agora tá velho, né? Se você tá velho Antes era... Agora tá... Carcomido Antigamente era com vitalidade Agora, cara, tem mais maturidade nos... Mas eu vou te falar uma coisa A gente gosta pra caralho de treinar Mas vai todo dia treinar Pegar pesado Mas qual o objetivo que é, entendeu, disso? Então, vamos visar um campeonato Vamos querer agregar alguma coisa a mais, entendeu? É, até pra continuar tendo motivação Pra ir pra academia, né? A maioria dos problemas Que as pessoas param de treinar Que às vezes ela começa a treinar Com aquela mesma rotina E ela não tem nenhum objetivo na frente Porque o primeiro objetivo É de todo mundo, cara É ir pra academia pra pegar mulher Foi a gente quem começa mais cedo Gostou de uma nova história, né? Não, cara, eu pesava 60 Eu sou magro com 90 quilos Você imagina o magro se me vestir É, o meu objetivo não foi não Porque eu sempre fui muito agitado Fui muito bravo, mano Então é pra calmar O bagulho era pra calmar Calma nisso, pai Vamos treinar, senão não vai dar hora, cara Deixa eu botar meu tênis Vai, parte o treino Tamo indo treinar aí, galera Esse vídeo aí foi meramente pra mostrar, né? Vou... Nem sei qual morador tá O primeiro, o segundo, o terceiro O quarto morador da casa Cai o Robocop Vai fazer um projeto monstro aí Vamos treinar a Academia Cisper Acho que vou treinar com ele O próximo vídeo vai ser o primeiro treino com o Robocop Tá vendo que dá isso aí Fideliza